Para quem quer se soltar Invento o cais Invento mais que a solidão me dá Invento lua nova, claria Invento amor e sei a dor de encontrar E eu queria ser feliz Invento o mar Invento em mim Um sonhador Para quem quer me seguir Eu quero mais Tenho o caminho Pro que sempre quis E um saveiro pronto pra partir Invento o cais E sei a vez De me lançar Esqueci como é que faz Se fosse no piano eu faria, pessoal Queria Aqui não rola não No violão complicado